Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Saberes que esta área protegida inclui importantes matagais de zimbro e a zinheira? O Rio Aguadiana é um dos rios que passa dentro desta área protegida. A paisagem envolvente ao Rio Aguadiana apresenta vales escarpados com fragas e matagais, mediterrâneos de zimbro e bosques de zinheira. Estes matagais são provavelmente de origem muito antiga e a sua conservação é por rega considerada prioritária. E tu, já tinhas ouvido falar nesta espécie de plantas? E tu, já tinhas olvas? Obrigado.